Eu me chamo Isabel Malzoni, sou editora da Caixote e eu vi que o Clube Quindim tá fazendo uma série de vídeos pra contar como funciona o dia-a-dia deles e aí eu resolvi me intrometer aqui e fazer um depoimento como é participar do clube não só como assinante, mas também como uma editora que fez já algumas parcerias com o clube. Caixote começou a publicar livros de empréstimos apenas em 2019. Logo no nosso segundo livro, que era O Pai da Mamãe, a gente fez uma parceria com o Quindim, que distribuiu esse livro e foi muito bem sucedida a parceria, deu muito certo, os leitores gostaram muito e pra gente foi muito importante também. Então logo em seguida a gente fez também uma parceria, um lançamento exclusivo do nosso livro Menino que Virou Chuva e foi uma experiência muito interessante, né? Que esse livro foi distribuído em dezembro de 2020 pelo Clube Quindim, só pros assinantes e ele só ficou disponível pras livrarias em fevereiro de 2021. E foi uma experiência linda porque além de ter chegado a muitos e muitos leitores, ter sido muito importante, uma boa ajuda pra editora, também criou uma expectativa em torno do livro que foi muito legal. O que eu queria contar é que essa parceria, ela é um impulso financeiro e econômico super importante pras editoras, porque a gente começa a tiragem do livro já com uma venda garantida e isso é muito importante pra gente, a gente consegue produzir uma tiragem maior e consequentemente com preço sanitário menor. Tem também a parte da divulgação que o Quindim faz de cada um dos livros, um investimento real, assim, nisso, de mandar pra jornalistas influenciadores, de fazer vídeo, de fazer lives, que é um impulso muito interessante. E eu quis contar isso tudo pra vocês pra dizer que o que eu acho bonito no Quindim é que isso é feito de uma maneira muito consciente, principalmente na figura da Renata Nakano, que é a diretora-geral, mas da equipe toda. Existe uma intenção, que talvez não esteja ali na divulgação e no marketing, mas que as pessoas precisam saber, é que existe uma real intenção de fomentar a bibliodiversidade, de impulsionar as editoras pequenas, dar espaço pra jovens, pra novos autores. Então, se vocês pegarem aí a seleção dos últimos livros que vocês receberam e pararem e prestar atenção, vocês vão encontrar livros já considerados importantes, de grandes editoras e tal, mas também livros de pequenas editoras, livros mais experimentais, novos autores, novos ilustradores, homens, mulheres, negros, indígenas, enfim, uma intenção real de participar e de incentivar essa bibliodiversidade no mercado que é muito difícil publicar livros no Brasil. O Quindim tem consciência disso e faz uma participação que eu considero muito bonita. Então, eu sou muito fã do Quindim, parabéns pelos cinco anos e que venham os próximos cinco e mais e mais com muitas parcerias. Obrigada pra vocês. Tchau, tchau.